Galerinha do canal, eu tô começando um novo vídeo no canal com Fernanda e meu nome é Taz Eu tô no site, né? Claro E meu primeiro vídeo no canal É, primeiro vídeo no canal E vai deixar o like, se inscrever Eu quero muito que vocês se inscrevam E nós vamos fazer um fight É, uma lutinha pra nós se quebrar tudo Então, bora lá, né? Só não caio E bora começar Olá, meu nome é Farnelão Eu sou o primo dele Vocês já conhecem, né? Então vamos lá Vai Procura E pessoal A brincadeira só foi isso Só foi isso Legal, beleza A gente dá o like Se inscreve no canal Se vocês não gostaram Mas pode inscrever mais Tem que deixar o like Pelo menos tem que deixar o like Deixa o like Tales, Mariana E Fernanda Mariana E fui, tchau, valeu Valeu galera